Uma fêmea de tigre foi operada ao sistema reprodutor no Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém. Foi a primeira intervenção do género em Portugal. Foram necessárias três horas para realizar esta cirurgia inédita em Portugal a uma fêmea de tigre de Bengala. A primeira intervenção do género em cativeiro aconteceu no Badoca Safari Park, em Santiago do Cacém. A operação ao sistema reprodutor do Grande Felírio aconteceu há cerca de três semanas e, nesta altura, os responsáveis já podem respirar de alívio. Nos parques zoológicos não é habitual realizar este tipo de intervenções em tigres, porque são animais grandes e são animais agressivos. Então, de normal, os brusos optam por tratamentos mais conservadores. Neste caso, nós contactamos com uma equipe exterior de veterinários especialistas em cirurgia, que foi uma equipa que ajudou e deu um apoio grande para que a cirurgia fosse um éxito. A fêmea Sibéria foi diagnosticada uma infecção no sistema reprodutor e o seu estado de saúde levou as equipas a optarem pela cirurgia. Apesar dos riscos, as instalações dos tigres foram adaptadas para receber o equipamento necessário. A jaula do animal foi transformada numa pequena sala de cirurgias, onde a fêmea foi anestesiada e intervencionada. Uma vez que o animal está anestesiado, limpamos a zona abdominal, onde vamos realizar a incisão e, uma vez já dentro do corpo do animal, retiramos o sistema reprodutor, ovários e úteros, como é habitual em outros animais, mas, neste caso, com maior tamanho. As primeiras 48 horas foram cruciais para a recuperação do animal. A Sibéria demorou mais ou menos um dia em começar a comer e isto facilitou a administração da medicação, dos antibióticos e tratamento contra o dor e, pouco a pouco, dia a dia, melhorou. Uma semana depois da intervenção, Sibéria já estava junto dos restantes tigres do parque, deixando as equipas médicas felizes com o resultado alcançado.